Axé, o vovô pegou um presente da viagem né? Da viagem, o que é isso? Ele trouxe aqui, cebola, ele plantou cebola e trouxe aqui para o da Bíblia, e também plantou batata, tem umas três tipos de batata aqui né? Não tem, três, mas tem dois, tem dois tipos. Isso aqui é tudo da plantação do vovô, ele trouxe para nós agora, mas esse só é vermelho, dentro é igual a isso, e tudo sem agrotóxicos. Sim. Ei, para aí, você vai fazer pergunta para o meu pai, cabeça de rapadura? Ah, obrigado, então, então não deixa aqui no comentário, manda um zap porque ele responde, está aqui na descrição, vem cá, vem cá. Mas, se você que vai convidar, vai dar obrigado. Oi crianças, o vovô e a vovô, foi no Nagasaki. Foram? Foram no Nagasaki, em Nagasaki, em Nagasaki, em Nagasaki, em Nagasaki né? E ele comprou algumas coisinhas, presentinhos, presentinhos, presentinhos. Uau, o que será isso? Ah, esse aqui é o Mamori, Luazinha? Sim. Esse aqui é o Mamori, filho, em português, isso aí em português fala, é, o Mamori é tipo, amuleto, amuleto da sorte. Mostra direitinho aqui para as crianças, não é? É o amuleto da sorte, que eles compraram, e esse aqui, espera aí, dá licença. Esse aqui, eles compraram no Jinja, que está escrito, Gaggyon, não toca não toca mamori. É tipo assim, que a pessoa fica inteligente segurando isso aqui, então eu já sou inteligente. E esse aí o que que é? Lápis? Sim. Ah, vem junto o lápis? É o lápis também do Jinja, tá escrito aqui que é isso aqui que não sei o que, dos anjos lá que vai proteger, vai deixar você inteligente. Será? Mas não precisa, você já é inteligente. Não, eu não sou ainda, Nubankyo. É, mas ele vai ser, né? Que agora a vovó, a vovó comprou esse amuleto, que é para você pendurar na tua pasta, né Jo? Eu vou fazer a tudo. É, depois. Agora esse foi o presente de Duda Vinci, né? Que eles trouxeram, né? Agora vamos lá. Uau, isso também. Isso também é teu? Que que é isso aí? Isso é um, ó, isso é um chocolate. Chocolate? Chocolate? Que é assim, ó. Eu vou mostrar, eu vou mostrar aqui dentro. Curioso. Ó, tem um, algum espaço. chocolate? Deixa eu ver esse aqui direitinho. Ah, é de montar, é um parafuso. Sim, é um parafuso de chocolate. Deixa eu mostrar aqui que tem um parafuso. É um parafuso cara, olha. E tem mais. Ah, é cheio de parafuso? Ô, louco. Ah, é de montar, né? Sim, é de montar e comer. Ô, louco. Então depois você monta e grava no teu canal lá. Vou mostrar para as crianças. Beleza. O que é isso? Ah, isso aí? Mostra aí, Duda Vinci. Isso aí, é, isso aqui é o, é o, é o, como se diz? Seria o, o, a casca do, o, do arroz que faz saque. Não, não é a casca, é o, como se fala, a massa que foi tirado para fazer o saque, aí isso aí é a sobra no caso, né? Isso aí é usado para fazer a mazaquê, que seria o mingau, né? Tipo, mostra a capa como é, acho que é as primeiras, o que está escrito, pera aí, fica segurando aí, deixa eu filmar aqui, o que está escrito, não sei o que está escrito, mas vamos lá, isso aí vamos ver o que tem aí dentro. Isso aqui é de, como que é o nome da cidade onde o vovô foi passear com a vovô? Nagasaki. Nagasaki é longe pra caramba, Nagasaki ficou conhecido aí pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Aí fala, no Brasil a gente costuma dizer Nagasaki, mas é Nagasaki, no japonês. Aí, eles foram passear, essa semana que passou, agora eles passaram quatro dias pra lá. Uau! Estava em plena chuva, pode aberrentar tudo, Josh, o caminho, o papel. Camelo? Papel, eles passaram quatro dias pra lá. Nossa! E foram de avião, eles dormiram uma noite em Tóquio, porque o avião era muito cedo, pelo aeroporto de Haneda, de Tóquio. Então, eles precisaram dormir em Tóquio, aí eles foram de avião pra lá e com tudo pago, é, com tudo pago assim, né? Tipo, tudo incluso no pacote que eles compraram, não era a passagem de avião, era a passagem de avião, hotel, passeio, comida, tudo, é, por 70 mil ienes por pessoa, pra passar quatro dias pra lá. Só que o preço pra ir pra lá não é, não é bem isso, é, quase que pela metade do preço que eles pagaram por causa da época de chuva, né? Ô, o que tá escrito aqui? Peraí, peraí. Kujukushima Senpé. Kujukushima Senpé. Kujukushima Senpé. É Senpé, será? Abre aí pra ver se tá Senpé, meu. O que é Senpé? Não sei, tem que abrir, né? Uau! Vamos ver que negócio é esse aí. Uau! Uau! Olha esse aqui, esse Senpé aqui é chique, ainda vem fria. É Senpé. É, esse aqui é chique, tira um aí pra ver, só pra, não é pra abrir, é só pra mostrar. Nossa, tem um monte, cara, olha que louco, mano. Esse aqui é uma... Luazinha, esse aqui é um, é filme? Esse Senpé tem uma... Eiga, filme, Papai M70 tá achando. Uau! Jose? Mangá? Anime. É uma personagem de um anime japonês, não sei se é recente ou não. É que é de lá de Nagasaki. Ok, esse aqui é Senpé, seriam umas bolachas japonesas, né? Ok. Agora o que que tem mais aí, Duvind? Eu vou mostrar, só a espiação fica. Ok, deixa ele aqui pra não cair. Só tem mais um só. É? Esse aqui é o tal do castelo. É... É o bolo português. Eu vou aguentar, tá? É, que chama Castela. E... No caso seria Castelo, né? E que é muito famoso no Japão todo. E Nagasaki é a cidade mais famosa desse bolo português. Por causa de que os portugueses passaram primeiro por lá, por Nagasaki. Inclusive Nagasaki tem aí a fama de ser o estado mais religioso católico do Japão. Por causa da entrada dos portugueses por lá. Não só os portugueses, mas... Mas... A influência... A influência maior foi dos portugueses. Aqui é a data de vencimento. Dia... Dia 5 de julho. Tem que comer logo, na verdade, então, né? Isso é tabemono? É, ué, Castelo o nome do bolo. Pode aberrentar aí, Dado. É o nome do bolo, né? Que dia é hoje, Da Vinci? É... 2022, 7h37 da noite. Hoje a gente foi tomar café no bate-papo. Gravei uma live e tudo mais. Agora já estamos em casa. Vamos jantar agora, velho. Vamos jantar e eu vou dormir um pouco para poder trabalhar de novo a noite. De novo. Aí o vovô e a vovô passaram aqui para deixar esses presentinhos, né? Que eu chamo Miyage. Que é o japonês tem esse costume de trazer presentinhos quando viaja. E vieram trazer e já picaram a mula. Nem passaram nem dez minutos aqui. Já era tarde também. Chegaram mais de seis e meia, quase sete horas. Aí foram embora. Uau! Uau! Isso aqui... É gostoso isso aqui, Da Vinci. Ele tá empacado. Isso é tabemono? Isso aqui é bolo, Da Vinci. Ó, tá aqui, ó. Tem aqui, ó. Dá para ver aqui o bolo. É bolo. Tá só um pedacinho de fora aqui. É bolo. Isso aqui é muito gostoso. É um bolo português que ficou famoso no Japão chamado... O japonês fala castera. Mas é castelo. É castera. É, uai. E o de Nagasaki é o mais famoso do Japão. Beleza, então. Vamos ficando por aqui. Obrigado aí por quem acompanhou. É... Então... Agradeço sempre aí pelos comentários. Pelas... Pelas visualizações. As pessoas tiram seus... Seus momentos de vida pra... Pra dar aquela força. Pra dedicar aí ao... Dando carinho pra nós. Agradecemos de coração. Fica aí, então. Nosso... Sempre... Mentoroso... É... Agradecimento. Muita paz. Muita luz. E... É... Pelado, pelado. Nunca não dava um som. Pelado, pelado. Não quero negoção. Esquece o canal.